Na sequência do programa você confere uma fatalidade que aconteceu no último final de semana. Um bombeiro que praticava ciclismo morreu ao bater a cabeça em um meio fio. Vamos entender o que aconteceu então na matéria agora. Cabo Alves, de 33 anos do Corpo de Bombeiros Militar, morreu na tarde do último domingo quando praticava ciclismo na BR-319, na cabeceira da ponte sobre o Rio Madeira, na região central no bairro Balsa. Ele voltava da pedalada com amigos quando uma carreta passou bem próximo. Não chegou sequer a encostar no rapaz, mas ele perdeu o equilíbrio da bicicleta, caiu e bateu a cabeça no meio fio. Mesmo de capacete, a morte do bombeiro foi inevitável. Os amigos chamaram o SAMU e no mesmo local, ainda na ambulância, tentaram reanimar o rapaz, mas infelizmente ele não resistiu e morreu. O Cabo Alves era integrante do Grupamento de Buscas e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar. Lamentável, né? O jovem, apenas 33 anos, teve a vida levada e praticando esporte, né? Nossos pêsimes a toda a família. Agora, chamar a atenção de toda a sociedade, eu tenho observado que esse movimento, esse grupo de ciclistas, ele tem crescido cada vez mais aqui. Isso é muito bom, é importante que a gente tenha a prática de exercícios físicos e tal. Agora, tem que redobrar e muito a atenção, tem que ter muito cuidado e, de preferência, você não arriscar a começar a pedalar sem antes ter treinamento, pegar aí orientações de pessoas que já têm essa prática no dia a dia. Veja que você, que mesmo o Cabo, o Cabo Alves aí de 33 anos, ele é do Corpo de Bombeiros, bombeiro militar, a gente sabe que tem treinamento, que é uma pessoa que tem uma estrutura e, lamentavelmente, aconteceu essa fatalidade. Nossos pêsimes aí a todos os familiares.